Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos aprender os conceitos fundamentais de animação no Maya, a relação entre os objetos. Vamos rever um pouco da última aula para reforçar as ideias. E até o final da aula vocês vão ser capazes de fazer uma animação como essa, tendo todos os conceitos fundamentais para poder realizar uma animação como essa. Eu tenho vários materiais que eu vou deixar com vocês, links, e inclusive o link desse projeto vocês vão ter no arquivo. Espero que vocês absorvam bem as informações.